A gente fazendo a matéria aqui na Uber, gente, já se coloca com um presente de Páscoa. Já pedi com meu marido isso aqui de Páscoa. Olhem o que é. Essa manta, não, e o que é o toque. Parece um bucle. Pois é, e eu tava dizendo pras gurias que eu não sou uma mulher assim de muitos casacos. Então isso aqui pra tu colocar em cima de um blazer, de uma jaqueta. Isso aí vai com todo o carmen. Não, olha aqui, gente. É lindo, é maravilhoso. Eu me apaixonei por isso. Não, puxa, eu vou mostrar que é uma manta com uma gola. E já quero dizer pra vocês que esse aqui vai ser um presente de Páscoa. Então tá certo. E eu peguei esse aqui pra gente mostrar hoje. Tem muitas outras coisas. Posso gravar com ele? Porque eu achei ele tão chique. Porque ele vai casar com todas as roupas que a gente vai mostrar hoje. Tá? Não, olhem a nossa coincidência fashion. Vamos mostrar aqui no programa, ó. Saia da mesma cor. Tchau, tchau. Essa aqui é uma marca nova que a gente tá trabalhando. Olha que coisa linda. Olha que linda. Olha a manga. Ai, que linda. Olha só que luxo. Amei. Daí botamos com essa saia aqui. Acho que essa aqui pode complementar o presente de Páscoa. Eu acho. Hoje tu vai querer tudo. Tu imaginou. Hoje tu vai querer todas as peças. Olha que coisa linda. Olha que luxo. Lindo. Bá? Tá. Lindo, lindo, lindo isso aqui. Adorei. Eu amo essas cores, né? Bom, agora tu vai babar também, porque é uma coisa. Ela tá me maltratando. Ai, com pesponto. Com pesponto. Olha isso aí. Ai, que saia maravilhosa. Não, olha aqui, gente. Olha essa simetria lá embaixo. Ai, que saia chique. Pô, que chique, né, Carmen? Pegamos essa camisa branca, beclaçuda. Olha que linda. Tem esse. Tem que ter. Olha aqui essas formas. Não, uma saia preta, uma camisa branca. E olha o detalhe da manga. Gente, a delicadeza. Olha isso aqui. Não, tá lindo. E olha os botões. Olha aqui. Lindo, né? Isso aqui é uma roupa que não tem. Olha que não fique classuda. Em tempos que tu vai em determinadas lojas e tu vê roupas que não tem qualidade, que só tem apelo de moda, tu vê a diferença do trabalho da Uber, porque a Uber tem peças. Mas eu acho que são peças atemporais. Isso é um respeito pro cliente. Eu acho. É bom. Eu como gosto de roupa, tu sabe. É. Um quilômetro já sei que a roupa é boa, né? Aí eu não acredito que tu tenha o mesmo listrado no... Olha a manga, gente. As preguinhas da manga. Não, e olha atrás pra fazer com a cintura. Olha que coisa linda. Agora sim. Isso aqui dá pra amarrar também na frente, se quiser. A gente amarrou atrás porque colocou com essa saia. Ai, olha que luxo. E essa saia tem esse laço. Não, gurias, vocês arrasaram. Olha que lindo, gente. Aqui é malha e aqui é o cor verde. Não, e essa cor aqui atrás, que é um carbono, né? Olha que chique isso. Também amo isso aqui. Olha, essa cor tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Tu sabe que a gente tem notado uma coisa, como as pessoas têm resistência com essa cor. E ela achou... É uma cor linda, invernal. Acho uma cor linda, maravilhosa. E ele é maravilhoso. Eu acho que é uma cor clássica também, que tu tem pra sempre. E sempre fica chique, não é? Eu acho. Daí botamos com essa blusa aqui, que eu acho ela um luxo. Ai, eu acho ela uma graça. Olha que linda. Tem esse babado aqui. Esse babadinho. Olha que chique que fica. Uma calça bem sequinha, com uma blusa assim. Ai, isso aqui a gente amou. Olha que lindo. Esse cor fake que parece... Olha aqui que lindo. Linda mesmo. Tem brilho. É, ela é fosca. Tá. E olha a blusa. Ai, que linda. Que maravilhosa. Olha que linda, gente. Eu adorei essa calça. Maravilhosa. Olha que linda, gente. Aqui tem espaço bem sequinho no luxo. E um acessório bem importante, que eu acho que isso faz toda a diferença. E esse acessório, a gente está trabalhando agora com essa marca também. Olha que acessório poderoso. Lindo. Que é da mesma. A gente tem essa pulseira aqui, ó. É claro que ela já chegou. Sim, né? Agora, eu e a Aline estamos alugando a plusa. A gente não tira mais as pulseiras. Olha esse vestido aqui. Vestido que tem uma arquitetura. Agora, a moda cheia. Não, olha aqui, gente. Olha aqui a arquitetura da roupa. Olha que lindo. Ele está lindo. Isso aqui é uma peça assim, ó. Que se for ainda aí. Eu vou até mostrar com o que a gente montou. Ah, não. Os blazers estão mais longos, né? Ai, ela sabe que eu amo branco. Olha que coisa linda. Será que eu vou ter que botar mais esse na pasta? Eu já estou comprando no Natal. Eu acho que foi isso. Deixa eu provar esse aqui. Espera aí. Não, isso é lindo. Vamos provar pra mostrar, porque a gente aqui mostra tudo. Exatamente. Não, esse casaco branco, eu amo no verno, uma cor clara. Isso é maravilhoso. Em cima da vestida assim, de qualquer coisa isso aí. Olha que coisa mais chique. Ai, Lili. Olha aqui. O que é esse casaco, Lili? Olha, chique. Olha aqui, gente. Olha aqui essa calça de veludo. Olha aqui. E olha aqui a blusa com essa blusa. E olha essa blusa. Isso aqui fica lindo com qualquer coisa. Veludo, com couro, com tudo. Acho que está arrumada. Ela finalizou pra acabar comigo. Não, não finalizei. Mas tem mais ainda? Isso aqui pra te arrasar. Ah, não. Ai, que peça linda. Linda, né? Olha aqui esse vestido. Maravilhoso. Secão. Eu adoro roupa assim, né, cara? Gente, são peças que a gente já sai usando agora, né? É verdade. Isso aqui pra uma peça. Isso faz tão bem pra autoestima. Ai, meu Deus. Esse vestido eu achei um luxo, mas chegou em preto. Sabe? Desse aqui. Imagina, isso aqui é muito mais lindo. Não, esse vai estar um escândalo. Isso é pra deixar todo mundo com gostinho que quero mais, porque a gente está recebendo coisas maravilhadas. Queremos todo mundo aqui, na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E semana que vem, é claro que o feminismo está aqui batendo ponto tenor.